Saída do Inter no primeiro tempo. Apito o juiz, tem bola rolando, saída do Internacional. Fabrício. Juan, revelado pelo Flamengo. Juan foi titular do Flamengo com apenas 17 anos. Williams tocando na direita. Gabriel, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Carlos Eduardo hoje no banco. Fernandinho e Bruninho. Muriel, chutão para frente. Tamião, raspou de cabeça na direção do Otávio. Léo Moura, perdeu para o Otávio. Lá vem o Inter, Otávio ajeitou. Para bater para o gol, o Otávio dentro da grande área bateu para o gol. Filipe. A finalização foi fraca. Filipe defendeu sem problemas. E a falha foi do Léo Moura, não domina. Hernani perde no alto. Falta no Hernani. Flamengo tem pressa, já bateu. Paulinho na boa, Hernani dispara. É perigoso o ataque do Flamengo na velocidade do Paulinho. Na rede, pelo lado de fora. Bateu para o gol, finalizou. Eu não jogaria junto, porque são os quatro muito veteranos. Jogaram muito mal contra o Vasco. Uma defesa lenta, que sofreu muito contra o ataque. Olha lá. Olha o Chicão furou. Lá vem o Otávio, bateu. Filipe espetacular. Filipe salva o Flamengo em outra falha defensiva. Agora foi o Chicão quem falhou. O Otávio ficou cara a cara, soltou uma bomba. Filipe fez uma defesaça. André Santos no cruzamento. A tentativa do Flamengo na entrada da grande área. Otávio. Talessandro, perdeu para o Léo. Lá vem o Flamengo. Paulinho pela direita, condição legal. O cruzamento. Elias deixou passar. Léo Moura. Gol! É do Flamengo! Léo Moura finalizando bonito por baixo. Léo Moura coloca o Flamengo na frente aqui no Maracanã. Veja de novo. Paulinho faz o cruzamento. Elias deixou passar. Léo Moura pegou de primeiro no cantinho. Léo Moura. Um para o Flamengo. Zero para o Internacional. Elias deixou na boa. Léo bateu firme no canto. Muriel ainda tocou na bola. Flamengo, um. Internacional, zero. Lédio Carmona. Gol bonito pela troca de posição, né? O Paulinho aparecendo na dele pelo lado direito. O cruzamento. Quase um passe. A inteligência do Elias deixando a bola passar. E o Léo Moura pelo meio, né? Igor. Força jogada aqui na esquerda. A bola está longa demais. Vamos trazer para você a chance perdida pelo Otávio. Veja aí. A bola estava para o Chicão. O Otávio toca. O Chicão fura e fura feio. O Otávio ajeita de cabeça. Bate linda a bola no canto. Finalização do Otávio foi muito boa. Defesaça do Felipe. O jogo estava 0 a 0 quando o Inter perdeu essa grande chance. para você que está chegando agora. Vamos trazer de novo o gol do Flamengo? Veja aí a jogada. Bola dominada pelo Internacional. O Otávio tenta ser jogando. O Léo deu combate. O D'Alessandro perde a bola para o Léo Moura. Amaral para o Paulinho. O cruzamento. A deixada do Elias. Léo Moura. Damião não conseguiu o domínio. Hernani. Falando em domínio. Dominou na boa. Categoria do Hernani. Volta o lance. De calcanhar. A torcida gosta. Elias. Faz o cruzamento para o Paulinho. O Internacional foi o time mais marcante da carreira do Klemmer. Ou Português e Flamengo estão ali junto com o Inter, Lédio? Foi campeão do mundo pelo Inter. Foi campeão da Libertadores. Foi o Inter, sem dúvida nenhuma. Vice-campeão brasileiro pela Portuguesa. Sim, mas o Inter fez uma carreira internacional. Tentativa do João Paulo de longe. Muriel. Muriel cede o escanteio. Mas a gente sempre espera um pouco mais dele. Tomou uma baita ajoelhada aí do Luiz Antônio. Falta foi claríssima. Depois a ajoelhada me pareceu involuntária, mas está sentindo muito aí o Caio. Tem uma situação curiosa, né, Luiz? Morou dos 10 aos 16 anos nos Estados Unidos, em Boston, e voltou porque queria provar que tinha condições de ser jogador de futebol no Brasil. Para você, de novo, o gol do Flamengo. Léo Moura. Muriel ainda se estica. A bola entra no canto. Léo faz o coração. Lance normal. O Otávio pediu uma falta e o juiz não deu. Léo. Paulinho. para concluir mais uma grande partida do Elias. Luiz. Já nem deixa ver. O Flamengo tem agora uma sequência de três jogos no Maracanã. Esse contra o Internacional, depois o Clássico contra o Botafogo e depois o Bahia também aqui no Maracanã. é assim, o planejamento dos sonhos deixaria o time com 43 pontos, ou seja, três vitórias seguidas. E aí... o Inter adianta seus jogadores, Williams. Boa bola para o Gabriel, na boa, pela direita, o cruzamento. A bola chega na esquerda. Damião girou! Felipe! Felipe faz outra grande defesa. Chute para dentro, Damião. Foi uma bomba, mas o Felipe estava bem colocado. De novo para você. Giro do artilheiro, a defesa do Felipe. E a câmera colocada dentro do gol. Linda imagem para você, Felipe. D'Alessandro. Gira, puxa para a esquerda que é a boa. Gabriel. D'Ale, desarmado. Elias. Vem para o Flamengo, zero para o Internacional. Olha o espaço. Luiz Antônio, Elias pediu. Luiz Antônio, toca na direita. Paulinho, mano a mano. Driblou, passou, Paulinho bateu, Muriel. Paulinho deu uma entortada legal no Fabrício. O incrível espaço que o Luiz Antônio tinha para puxar o contra-ataque, fazer toda a armação de jogada sem ninguém do Inter chegar. O Inter quer atacar no momento, mas não tem nenhuma recomposição defensiva. O jogo está completamente aberto. Sábado tem Fluminense e Grêmio. Você está vendo de novo o gol do Flamengo, o único gol do jogo. Para você que não acompanhou o início da partida, o Paulinho levantou a cabeça e Elias deixou a bola passar. Léo Moura no canto. Um para o Flamengo, zero para o Internacional. Poucas finalizações? Poucas, mas em relação a outros jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente nas últimas rodadas, que tiveram mais finalizações, esse é um jogo mais bem disputado. Mais interessante taticamente, com boas atuações individuais. Não é um jogo espetacular, mas é um jogo que chama mais atenção. Eu acho que é um jogo que tem boas variações, os dois times mudam muito, tentam achar espaço. Estou gostando da partida. Não é nada espetacular, mas é um jogo agradável. Elias. Luiz Antônio. Elias. Léo Moura, o autor do gol. Passamos dos 26 no segundo tempo. Paulinho. Léo Moura. André pede o cruzamento. Atenta a Tibernani. Gol! É do Flamengo. Hernani, o artilheiro do Novo Maracanã. Hernani faz o segundo Flamengo 2. Internacional 0. Léo Moura cruzando na boa para Hernani. Completamente livre. Jackson foi marcar a bola. Hernani, antes da chegada do Gabriel. Flamengo 2. Internacional 0. Lédio Carmona. Mal demais o Isaacson na jogada. Bem demais. Paulinho, que já havia participado do primeiro gol. E também o cruzamento perfeito do Léo Moura, que faz uma grande partida. E como sempre, Hernani. Um toque só e a bola vai para a rede. Está encantado nessa temporada, Hernani. É simples, não brilha, não tem grife, mas resolve. 2 a 0. Aí o torcedor do Flamengo vibrando, comemorando. Vamos ouvir a torcida do Flamengo. Flamengo 2, Inter 0. 27ª rodada do Brasileirão no Sport TV, o canal campeão. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Chamando o Williams. Troca passas o internacional do técnico interino Klemmer. É garantido até o jogo contra o Náutico. Thalessandro. Puxa para a perna esquerda, faz o cruzamento. A bola vem fechada na entrada da pequenaria. Toca de cabeça do Alex. Sobra o gol de Felipe. Está aí o Alex Santana. Boa chance para o Internacional. A bola dividida, Alex Santana. Sobra o gol de Felipe. Vamos ver. Léo Moura. Jogada trabalhada. Condição legal. O Jackson estava pelo menos na mesma linha. Depois ele vai marcar a bola. Perde o tempo de bola completamente. E o Hernani faz o gol. De goleiro para goleiro. De Felipe para Muriel. Uma opção seria com o Kleber no meio campo. Mas é difícil, né? Com a atual fase do Kleber, com a lentidão dele. Não sei se ele acrescentaria muita coisa na dinâmica do time do Ipirin. Williams tenta chegar no ataque. Williams participou do gol do Damião contra o Fluminense. D'Alessandro. Cruzamento. Gol! Gol do Riemann. D'Alessandro no cruzamento. Rafael Moura. O Inter diminui. Flamengo 2 e Internacional 1. Rafael Moura. De cabeça. Lédio. Caiu fácil do Chicão pelo alto, né? Rafael Moura. Esse é Alex Santana. Está cheio de gás o Inter. Lá vem o Riemann. Passou na boa. Tentou a finalização. Último toque do Fernando é escanteio. Entrou com tudo o Rafael Moura. É outro o Rafael Moura. Um que a torcida do Internacional não conhece ainda, apesar de estar lá há mais de um ano. Entrou com gás todo. Passou no meio de dois. Tentava ali o Leandro Damião. Dois para o Flamengo, um para o Internacional. André Santos. Chegou a linha de fundo. Paulinho pediu cruzamento. Olha a chegada de primeira. Para fora. Luiz Antônio batendo de primeira. Essa é uma jogada recorrente do Flamengo que sempre dá certo. Foi assim contra o Cruzeiro, naquele jogo decisivo da Copa do Brasil. A jogada vem do fundo. E a bola jogada para a entrada da área, para a conclusão ou do Elias ou do Luiz Antônio. Por pouco não dá certo mais uma vez. O Flamengo aposta no contra-ataque na velocidade do Paulinho. Passou na boa. Passou de novo. O jogo faz o toque Elias, cara a cara desarmado. A sobra fica com o Alex Santana. O jogo fica muito bom nesse fim. Igor. Lá vem mais cruzamento. É pressão. Rafael Moura. Consegue o domínio. Volta o lance. Lá vem o Internacional. Gabriel. Williams. Pressão total no fim do jogo. Alessandro no cruzamento. A tentativa do Inter. Léo Moura tira. Gabriel na entrada da área. Ajeitou. Bateu para o gol. Felipe. Felipe faz uma grande defesa. É escanteio para o Internacional. Você está revendo a bomba do Gabriel na entrada da área. Felipe. Grande defesa. Olha a cobrança do escanteio. Felipe na pequena área. Tira de soco. Vai acabar o jogo. O Flamengo vence o Internacional no Maracanã. Dois para o Flamengo. Um para o Internacional.